Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos o momento de uma de nossas temporadas de conceitos. Nesse mês de novembro nós fazemos uma homenagem à nossa cultura afrodescendente. Hoje nós trazemos uma pequena peça de Francisco Braga, Momento Místico, que a Orquestra Municipal de Jundiaí fez em dezembro de 2017. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL